Guia é na Ponto K, Ponto K é guiar! Olha, a Neuza aqui da Ponto K costuma dizer que a Ponto K costuma sempre te surpreender. E é verdade, você tem que vir para o showroom para entender o que eles podem te oferecer de negociação de carro zero quilômetro, olha, o que você imaginar, o que você almejar para a sua família agora para o final do ano, tem que aproveitar. Sempre destacar a flexibilidade que a Ponto K tem de negociar. Certo, isso é importante. Entender o que o cliente precisa para fechar negócio. Entendi, isso é legal. De repente, se o cliente tem um seminovo que é que entre na troca, vocês vão avaliar também. Troco na troca, financiamento, enfim, tem que entender a negociação e fechar o negócio aqui na Ponto K. Excelente, olha, vamos falar de um carro para a família, de um carro enorme. Exatamente. Que legal essa lateral. Essa aqui, eu digo que ela é uma minivan gigante. Minivan gigante. Porque ela é da categoria das minivans, mas ela tem espaço muito bom. Extremamente espaçosa. Ela tem oito ocupantes. Olha que legal. Só que os oito ocupantes vão realmente confortáveis. Sentados adequadamente. Com certeza. Esses bancos são removíveis. Veja o espaço que você ganha aqui atrás. Nossa, meu Deus do céu. Excelente. Agora para o final do ano, simplesmente sensacional. Sem dúvida. Para quem tem família grande, tem criança. Aqui, eles estavam com cinco lugares. Agora, a gente deixou com oito. São mais três bancos aqui. Veja ainda. Isso. O espaço que ficou de porta-malas. Quer dizer, sobrou um espaço bom. E a facilidade de você acionar os bancos, ó. Olha que legal. Todo o conforto que a sua família merece. Com certeza. Kia.ca está te esperando. Olha, negociação excepcional. A equipe da Neuza está te esperando para vender o seu Kia Zero Kilómetro. Endereço daqui, Neuza. Marechal Floriano, esquina que é Brasília e Tiberia. Telefone também. 30 23 4002. Vem buscar seu carro aqui. É Kia.ca.